Olá amigo, bem-vindo a mais uma edição do seu Encontro com Yahweh da Palaca TV que tenha acontecido uma semana boa em sua vida que as chuvas que ocorreram aqui e arredores não tenham feito muitos estragos ao povo de Moçambique, os nossos amigos nós estamos orando por vocês que Deus vos conforte nessa hora e que a esperança da volta do nosso Mestre seja a nossa alternativa se puder, da posição onde estiver, vamos orar não importa se estiver no trabalho ou nos assistir pelo Youtube ou no Facebook mas se lhe der jeito é só fechar o olho se não puder, também não faz mal nós aqui vamos chamar o Eterno para este lugar porque hoje começa mais um encontro com Ele Criador dos Teus da Terra obrigado pela bênção de mais uma semana acontecer em nossas vidas queremos começar hoje e lhe pedir um favor especial redobre as bênçãos ao povo de Moçambique não só a eles a outros povos mas em especial a eles pai, queremos que o teu poder seja demonstrado na vida de cada pessoa que estiver a assistir a este programa não importa o que estejas passando em sua vida o tipo de problema esteja a acontecer queremos pai que sintamos a sua presença que não estamos a sofrer sozinhos que estamos contigo em nome de Jesus esperamos receber essas bênçãos firmemente amém nosso programa de hoje começa com música coral eles vão abrir este espaço musical boa escuta a edição e honra poder e glória pertence ao inferno deus todos os povos Criação sua, adorai ao eterno Deus Toda língua confessará Sua grande glória, todo joelho se julgará Em louvor será divaltado, ó Deus E o teu reino não passará Ao eterno Deus Ao eterno Deus Reinará sobre toda a terra Cantai, cantai ao eterno Deus Nada como a sua palavra Cantai, cantai ao eterno Deus Cantai, cantai ao eterno Deus Cantai, cantai ao eterno Deus Cantai, cantai, cantai Cantai ao eterno Deus 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 Onde Jesus Cantai ao eterno Deus Em Zambia, em Zambia, em Zambia 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 Em Zambia Em Zambia Em Zambia, em Zambia Em Zambia, em Zambia Em Zambia Obrigado, obrigado mesmo Quem quiser saber como empreender em Angola Num momento atual como esse Exatamente Talvez essa seja a sua oportunidade Aquilo que estivesse a faltar em sua vida Para poder dar um outro passo Quem sabe Quem sabe E dizer quem só saberá Com a resposta da pergunta que vale milhões Quem de facto se faz é presente E nós esperamos por todos Mas eu quero ir lá Eu quero milhões Eu estou à procura de milhões Está convidado Obrigado Vamos estar lá No dia 13 Muito obrigado O cristão nas redes sociais É um tema interessante É um tema escolhido a dedo E pensando em si Será que você enquanto cristão Tem feito o seu papel? Será que lá é um palco Onde não há regras Não há leis As pessoas podem falar o que quiser Estão abertos a externar Tudo o que lhes vai na mente Será? Não será que a mesma responsabilidade Que nós temos como cristãos No nosso dia a dia No falar, no fazer e no andar Também se aplica ali Para saberes isso Nós convidamos dois amigos Que vão poder aqui Interagir conosco Eles vão nos esclarecer Vamos dar dicas Vamos conversar Venha daí Rogério Domingos Rogério Vitoriano Sei que está correto Ele é psicólogo e evangelista E também o nosso amigo Domingos Selada Eles que vão ser recebidos aqui No nosso cadeirão vermelho Tenham a bondade Bem-vindo 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 Tenham a bondade Que prazer recebê-lo Obrigado Bem-vindo Tenham a bondade de sentar E eu já começo com a seguinte pergunta Eu já começo com a seguinte pergunta Vocês estão nas mídias sociais Nas redes sociais Facebook, Twitter, Skype, Instagram Estão nesses lugares? Sim, sim É claro Claro que nós Facebook Também é a maior rede de mídias sociais por aqui, não é? Sim Mas estão lá a fazer o quê? Cada um de vocês Começo com o Vitoriano Bem, o sistema de desenvolvimento global da internet vem para unir os povos Vem para unir os povos Então, quando Cristo disse que aqueles que crerem em mim farão coisas maiores Esse sistema de crescimento e desenvolvimento não tem nada a ver com a cabeça ou com a capacidade crâniana do homem Mas isso tem a ver com uma profecia do próprio Cristo Ao dizer que aqueles que crerem em mim farão coisas maiores No tempo de Cristo não tinha internet E hoje no nosso tempo, no século XXI já tem internet Então, o desenvolver e o nascer das redes sociais, do avanço da internet É uma chave de ferramenta poderosa para que o nome de Cristo seja proclamado a qualquer canto Anyway É, que interessante Faz coro dessa mesma posição? Em parte, sim Na verdade, com a tecnologia, até que é profético Daniel disse que nos últimos dias a profecia aumentará Então, creio que já passou eras Tal como eras do gelo, paleolítico, mesolítico Agora estamos já na era digital E isso é profético E coaduna muito bem com o tempo da graça E nesse tempo da graça, com a era digital Na verdade, é um bom meio para propagar o evangelho de Cristo Jesus nas redes sociais E cristão deve, na verdade, estar modernizado Com as coisas que, na verdade, estão na atualidade As redes sociais, elas surgem com objetivos E hoje, o Facebook, que por aqui é a maior rede social Ela surgiu porque, num determinado sítio Os meninos queriam ver as meninas mais bonitas da faculdade Saber quem era a mais boa É esse termo mesmo, não vou mudar É a mais boa e tal Começou por aí Bom, já passaram mais de 10 anos E chegamos num ponto onde as pessoas Estão lá todo mundo E é livre Dá a impressão de que lá não há regra É um palco neutro Cada um fala o que quer Se expõe como pode Enfim Vocês acham que dentro das redes sociais Devia haver regras Devia haver regulamentos que disciplinam E coordenam a postura das pessoas Eu acredito que não E não porque Para você Para você Responder essa pergunta Você primeiro tinha que conhecer a visão Quando você entender a visão Você consegue ter uma pergunta Mas a visão de quem? A visão de criar o Facebook A visão das redes sociais Qual é a visão que se criou? Por quê? A visão eu já disse Do Facebook eu já disse Era para ver as miúdas E como aproveitar isso? Eu não quero ver as miúdas Não só para ver as miúdas Mas a visão pela qual o próprio inventor criou Tem a ver com a comunicação Para que mundos se conectam E para que pessoas Que não conseguem falar a público Possam conseguir se expor Para que pessoas que têm traumas De não conseguir, por exemplo Ser mais livre Ele consegue naquele mundo Se auto-apresentar Então É tudo isso ali Agora O que você faz Com as redes sociais O que você faz Com a internet Tem a ver com aquilo Que você tem por dentro Não é que ele em si é mau Não O diabo, por exemplo Ele pecou num lugar Que não podia pecar E Cristo num lugar Onde as pessoas pecam Ele não pecou Então isso não tem nada a ver Com aquilo que lhe entrega Não tem nada a ver Com as redes sociais Não tem a ver com o Facebook Não tem a ver também com a visão Tem a ver Com o sistema educacional E de desenvolvimento Que você tem na cabeça Você pode pegar uma Bíblia E fazer dela Um negócio Como você pode pegar Uma Bíblia E fazer dela A palavra de Deus Então Tudo vai depender Do sistema Hemonológico De inteligência Que o indivíduo tem Gostei Vamos ver o VT Nossa equipa de reportagens Esteve na rua E colheu opiniões Vamos ver o que é Que eles disseram Depois voltamos aqui No tema Porque as minhas perguntas Não acabaram Ok José Sebastião Estamos a falar Sobre o cristão E as redes sociais Qual é o teu parecer Sobre o tema Tem muitos cristãos Que conhecem a palavra De Deus Que não procuram Cumprir com aquilo Que o Senhor Vem nos dizendo Há uns Que conhecem a palavra Mas não procuram Fazer aquilo Que procura Incentivar a nossa própria alma Eu acho que os cristãos Nas redes sociais Muitos deles Ainda não Não usam As redes sociais Mas como um meio De evangelização As redes sociais Estão aí Seriam um meio De evangelização Um meio Para ganhar mais almas Para Jesus E é isso Que muito cristão Não faz Como por exemplo Tem pessoas Que conhecem a palavra De Deus Mas estão mais Inclinados na bebedeira E no cigarro E isso que Deus vem Nos dizendo Tudo que é bebida Alcoólica É xixi do diabo E o cigarro E a diamba É o bufo do diabo O que nós temos Que procurar fazermos É aquilo que procura Incentivar muito bem Da nossa própria alma Para Deus poder nos abençoar E poder nos abençoar E também fazer milagres Em cada um de nós A Bíblia nos diz Que aqueles que estão Em Jesus Nova criatura são Então deve ter Uma grande diferença Entre o cristão E aquele que não é cristão Mas infelizmente Hoje dentro das redes sociais Acabamos por não notar Essas diferenças Acha que os jovens cristãos Têm dado o seu exemplo Quando estão nas redes sociais Ou têm se misturado Por mim os cristãos Poderiam usar Essa ferramenta Que eu digo Que foi Deus Que nos deu Só que o homem Está a fazer Mal uso Das redes sociais Postando coisas Que não dão frutos Que não valem a pena mostrar Que não podemos usar É extremamente errado Porque acabamos por encontrar O lado positivo Dentro das redes sociais Mas como cristãos Devemos seguir uma postura Dentro das mesmas Não falar coisas Que não tem nada a ver Com a verdade Tem muitos jovens Que conhecem a palavra de Deus Que eles não procuram Fazer aquilo Que procuram incentivar A nossa própria alma Mas também não fazem coisas Que procuram desagradar a quem? A Deus Mas nós como cristãos O que nós temos que procurar Fazermos É fazer aquilo Que procura agradar a quem? A Deus Aonde tivermos jovens A consumir arco A bebê Nós temos que procurar Nos afastar daquele lugar Para Deus também Poder nos cuidar Nos proteger E nos livrar De tudo quanto é mal Gostaria que os cristãos Se empenhassem mais Em vez de estarem a postar Coisas que não valem a pena Vamos falar mais de Jesus Vamos fazer com que O nome dele Seja engrandecido Cada vez mais e mais E para que o nosso testemunho Faça com que mais pessoas Venham à salvação Essa é a missão Do cristão aqui na terra O cristão deve manter Uma postura diferente Dentro das redes sociais Que o conselho Que eu deixo É que como cristão Devemos mostrar diferença Dentro das redes sociais Muito obrigada De nada Sobre os cristãos Recai muita responsabilidade Me parece que os cristãos Quando nós assumimos Essa Assumimos seguir Um comportamento diferenciado Por onde passámos Temos que isso é luz Ok Será que Dentro das vossas amizades Aquilo que vem na internet Nós temos sido Bons cristãos na internet Temos passado A fé Que nós testemunhamos Lá na internet Ou será que Como disse Parece que dá a impressão Que é um palco Aberto E cada um Fala Escreve Externo O que lhe der Na telha Amigos Primeiro eu penso Que na verdade Cristianismo Não tem nada a ver Com comportamento Não Não tem nada a ver Quando Cristo disse Vós sois a luz do mundo E o sol da terra Ele não se referiu Propriamente para cristão Até porque ele não Não tinha morrido Não tinha Ele referiu-se para a multidão Que ouviam ele Então Quando Jesus disse Vós sois a luz do mundo E o sol da terra Ele na verdade Estava dizendo para todo O ser humano Que lhe ouve Não disse Provavelmente Não cristão Você tem suas luz Não Primeiramente Temos que por isso De parte De que a luz do mundo E o sol da terra É todo o ser humano Na verdade Que ouve aquilo Que Cristo Falou Agora Quanto ao procedimento No Facebook Isso cabe ao entendimento Na vida Na vida real Na vida No mundo real Não E no mundo virtual Eu creio que não há Muita diferença Ao proceder O cristão E o não cristão Na verdade O cristão Antes de saber Que é cristão Deve pronunciar Que é ser humano E como ser humano Deve ter virtudes da vida A justiça Não é propriamente Que um cristão Deve praticar O amor Não É todo o ser humano Diz que a pessoa Sente que é ser humano Na verdade Tem essa obrigação De ser justo Com os outros Amor com os outros Agora Nossa posição Como cristão Na rede social Ou então no mundo Isso cabe ao entendimento O nosso entendimento Porque Se o justo Vive pela fé A fé Tem tudo a ver Com o entendimento Não com o estilo de vida Aquelas E aqueles irmãos Eu queria já Falar já das irmãs Não Bom Aqueles irmãos Geral Mas vamos aqui Abrir parênteses A irmãs Ela publica assim Ela mete a câmera Nos peitos E diz assim Deus no comando Que mensagem Se quer passar com isso Temos muitos cristãos E Angola Maioritariamente O povo Angolano Maioritariamente É cristão Estamos a partir do princípio De que Eles estão lá Como entender Esse tipo de publicações Que mensagem Queremos passar E não é só essa Tem aquelas também De trás Ela atira Assim para trás E Deus Não sei Como Como compreender isso Quando Jesus disse assim Que Quando a Bíblia diz Que Deus não olha O Externo Mas ele olha O interior Se eu for para a sua casa E eu encontrar Sala bonita Um televisor bonito Se eu olhar para o seu telefone E eu ver Um telefone Um Um Iphone 8 Eu não estou impressionado Com a qualidade Que você tem em casa Ou do teu telefone Eu quero saber O que você tem por dentro Porque a beleza Que você tem por dentro Você vai manifestar por fora Então você não é mais bonito Dependendo daquilo que você possui Exteriormente Do que aquilo que Você tem interiormente Então Existem dois mundos Que o ser humano Tenta mostrar E o mundo mais real É aquele que não se vê Que é o mundo dos seus pensamentos Que é o mundo daquilo que você tem por dentro Então quando nós vemos pessoas apostarem O peito Ou atrás A dizer que há Jesus Oh Deus No comando Isso significa que ela está a tirar O que ela tem por dentro E está a colocar para fora Então Nós não poderíamos taxar Porque o mundo é o mundo E o mundo é É um campo de futebol Onde cada um tem que mostrar a sua marca Cada um tem que se expor Portanto Jesus disse que Uma mente vazia Ela é oficina do diabo Uma mente vazia É a oficina do diabo Bom Fala Esteja à vontade Desculpa Sem querer contrariar Até que Jesus não disse Que a mente vazia É a mente do diabo Isso é um ditado Na verdade Que as pessoas têm dito Porque Quando nós estamos a falar De comportamento Atitude cristã Ou cristão Nas redes sociais Tanto na vida Real Tudo tem a ver com Entendimento Paulo falasse Transformar-vos Na renovação Do vosso entendimento Que é o vosso culto racional Então Automaticamente O cristão na verdade Deve Ter um entendimento De que Cristo É o seu senhor É o seu estilo de vida E isso vai renovar Os seus atos Porque na verdade Se nós pegarmos os atos E padronizamos Colocarmos no facebook De que não O cristão deve usar assim Os seus atos Deve ser assim No facebook Deve fazer tal Isso não vai cair muito bem Ah, mas então Estás a dizer Que o cristão fica livre Fala o que quiser E eu não posso ser Um exemplo De uma rede social Tão importante Dá essa impressão De que podemos ser livres Mas a pergunta é Onde ficam os valores Da vida Além de ser cristão Onde ficam esses valores O amar a pessoa Amar o próximo Onde ficam Será que Só amamos as pessoas Só somos justos Somos bons Porque somos cristãos Não, mas hoje Nós estamos a falar O cristão Sim, nas redes sociais Nas redes sociais Mas pensem comigo Pensem comigo Eu tenho Eu devo ter Eu devo ter Somado as minhas redes sociais Não sei No facebook tem os 5 mil Na minha conta pessoal E na minha página Tenho 8 mil Talvez vá crescer Se Deus quiser Tenho twitter Que tem mil e tal No instagram Também tem mil e tal Somado isso tudo Deve ser uns 15 16 mil pessoas Que já ouviram falar Mas se eu tiver problema Óbito Se eu precisar De alguém Me empreste com um burro Não tem 3 pessoas Que vão disponíveis Então me parece Que esse mundo Virtual É um mundo Que tecnicamente Não existe É feticio Será Que eu posso Escrever o que quiser Escrever ali É livre Posso ofender Posso Falar o que me der na telha Vocês vão me responder isso Nós vamos ao intervalo Porque o tempo não perdoa Vamos sair com o coral Vamos sair com o coral Eles vão cantar Mais um tema musical Voltamos já Sim Vamos sair com o coral Mãe nosso, que estás nos céus Santificado seja teu nome Mãe nosso, que estás nos céus Santificado seja teu nome Tenha o meu reino Seja feita tua vontade Na terra como o céu O céu Bonificado seja teu nome, Deus Te exaltamos para sempre, Deus Jesus Exaltado seja teu nome, Deus Não nos deixas cair em tentação Mas livra-nos do mal Se teu é o reino O poder e a glória Eternamente Amém Se teu é o reino O poder e a glória Eternamente Amém Amém Seja assim pra sempre, Deus Amém Louvamos, Deus Amém 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 Amém. 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 Zambiapu Amém 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 Abapai, Abapai Abapai, és tu, Senhor, Emmanuel que está comigo Me livrar de todo o mal e de todo o perigo E que por mim naquela cruz suportou toda a dor Ele se entregou mesmo sabendo que eu sou falho e pecador Naquela cruz todos os problemas Ele carregou Tu não me livrou Agora eu sou mais que vencedor Abapai, Abapai Abapai, Abapai, Abapai Nova criatura em Cristo Jesus eu já sou Foi por amor que deste mundo Ele me tirou E todo o mal que fora feito eu já confessei Todo o pecado oculto também já entreguei Agora vejo que Deus tudo em mim novo Ele fez Fui evangelizar, fui batizar E hoje eu vivo só já em comunhão com o Pai Se hoje eu ando, eu falo e respiro É porque o amor de Deus é sempre comigo Se hoje eu durmo, acordo e estou vivo Então é porque o Abapai me sustentou Ai, 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 ai Ele carregou Sim, Ele é o Filho da Santa Trindade Mas é o Pai da nossa humanidade Ele estava com o verbo Ele era o próprio verbo Mas agora Ele é o Pai 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 Ah, papai Ah, papai Ai, 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 a papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ah, papai Ai, 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 a papai Ah, papai Ah, papai Ah, ah papai Ai, ai, ai Ah papai Ah papai Ah papai Ah papai Bem-vindos aqui no Encontro com Yauê da Balanca TV Quem são vocês? Nós somos Parabéns Muito feeling Muito bom, quem são vocês? Nós somos Aparge 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 Projeto Adoração Rei Jesus Adoração de Jesus Vocês cantam assim sempre? Essa é a vossa vibe ou tem outras músicas? Na verdade nós cantamos vários estilos Mas então procuramos inovar cada vez mais Então aquilo que ficar bem nós apostamos Muito bom, muito bom Muito bom telos Foi bom, foi bom Vocês estão aonde? Para vos encontrar, para vos localizar Para ouvir mais músicas vossas e aonde? Como é que eu faço para chegar lá? Nós estamos, na verdade a maioria, não todos Estamos situados no Centro Rei Jesus Ok Depois do Jardim do Éden Mas o meu colega vai deixar os terminais telefônicos Ok Aproveita para dar os números Amém, amém É 994-48-48-48-42-45 Ok Muito obrigado Não saiam daí Nós voltamos já convosco Nós vamos voltar aos nossos convidados Porque o tema de hoje promete O cristão nas redes sociais Será que lá estamos livres para fazer tudo ou não? A nossa responsabilidade enquanto cristãos Se completa neste lugar ou não? Os meus convidados de hoje vão nos ajudar a esclarecer Eu vou sentar e eles vão já responder A questão que eu coloquei quando ia saindo O cristão pode evangelizar nessas redes sociais ou não? Eu acho que liberdade é um dom que Deus deu ao homem Deus deu liberdade mas não de pertinagem O homem é livre Mas por isso é que uma árvore não é livre O homem é livre de ser santo e amém ser pecador De ser bandido e amém ser gatuno Ele tem essa liberdade, tem esse poder A árvore não tem O cão não tem Então há essa liberdade sim Das suas quererem podem fazer Porque liberdade é um dom que o homem tem As suas fazem, devem fazer Isso é uma realidade, nós já constatamos E é por essa razão que temos um tema desse Por causa do excesso de liberdade que existe De libertinagem que existe nas redes sociais Agora, quanto ao cristão É aquilo que eu estava dizendo no princípio E volto a pegar esta conversa do princípio a florar Nós, a geração do século XXI Somos profetizados Somos profetizados E temos a graça de ter esse vasto desenvolvimento Das redes sociais Lá é o nosso canto sim Lá é o nosso canto, outro nosso mundo De nós expor e falarmos de Cristo Porque eu aqui em Angola consigo evangelizar Um americano, consigo evangelizar Quem está em Benguela, consigo evangelizar Quem está no Ambro Então, Jesus tem que vir E para ele vir, o evangelho, o seu nome Tem que ser anunciado a todos os fins E aí vem o crescimento e o evolução Eu posso escrever, eu posso Se eu estiver chateado com alguma coisa que está a ocorrer No meio onde eu estou, na minha igreja Enfim, alguma coisa não está a ocorrer muito bem A minha relação, estou assim injustiçado por alguma coisa Enfim, posso chegar no Facebook e escrever Olha, a minha igreja me fez Aconteceu isso, a minha igreja não está a fazer Posso fazer isso Vou deixar para o meu colega Sim, Landa Penso que, na verdade Gosto de, na verdade, ler as cartas de Paulo Paulo fala assim Portai-vos de modo que não deis escândalo Nem para os judeus, nem para os gregos Nem para a igreja de Deus Ok O bom comportamento no Facebook, né Aquilo que deve se publicar Como algo moral ou algo Não tem nada a ver O cristão, na verdade, no Facebook Deve fazer tudo de glória para Jesus Ok E falando sobre a liberdade que o colega aqui falou Na verdade, o cristão não tem liberdade de ser santo Ou de ser pecador Na verdade, liberdade é uma ilusão Não existe Por quê? Porque o ser humano não escolhe ser santo Porque Deus é quem o torna santo Isso é obra graciosa de Jesus Jesus é quem torna a pessoa santo E essa coisa de dizer que posso ser santo no Facebook Como posso ser pecador Isso não cabe muito bem Mas o cristão tem N oportunidade para expandir a graça de Jesus Radicalmente, uma vez que o Facebook Ou a internet É um meio muito viável para expandir a mensagem de Jesus Mas eu fiz a pergunta e ainda não responderam É minha conta É meu perfil Portanto, é meu lugar onde eu externo as minhas opiniões Certo? Se eu tenho... Se ganhar um dinheiro, eu escrevo lá Se um filho nasceu, eu publico lá e fico feliz Ou não? É meu lugar Se eu posso externar lá as minhas alegrias Também é a partir do princípio que posso externar as minhas tristezas Mesmo sendo cristão É meu espaço e eu falo lá o que entender, a minha consciência Ou o conjunto de razões que a minha mente produzem Entendem que está certo produzir lá Então, fui maltratado num tipo de cenário Eu posso chegar lá e dizer Olha, está-se a passar isso comigo Acho que a igreja devia fazer isso, devia fazer aquilo O pastor exagerou, não exagerou Eu posso falar isso, por favor Como experiência própria Eu já muitas vezes fui injustiçado E nunca, de mão de algum, pensei Expor o que eu sinto Mas isso não é uma posição tua pessoal? Creio que, olhando para a Bíblia Nós podemos, na verdade, ter uma opinião absoluta A pergunta é Para quem vivemos? Vivemos para Cristo Então, tudo o que fizemos Deve ser para a glória de Jesus A pergunta é Se eu expor minha vida com dinheiro Tem glória para Jesus? Se eu não tem, então não adianta fazer É propriamente isso Porque a Bíblia fala assim Porque dele, por ele, para ele São todas as coisas A glória, a honra, tudo é para ele Então, eu tenho que fazer alguma coisa Na verdade, as pessoas quando olham Falam, Jesus é muito bom Está operado na vida dele Do que, na verdade, só eu vou fazer Porque tenho que fazer Temos um Senhor Nós estamos a terminar o nosso programa Essa é a parte que eu não gosto Estamos a terminar Mas é já para arrematar Fechar já Prontos Como nós estamos a ter uma responsabilidade De falar para os telesespectadores Eu disse de liberdade E o colega me contrariou Existem três classes de liberdade Mas eu não tenho tempo para aprofundar Vamos convidar para outro momento E outra vez, ao falarmos sobre o cristianismo Nós temos que ter cuidado Porque existem outras várias religiões E eu digo que Deus é mais velho Amém E muito paciente Mas pronto O conselho que eu queria deixar Para todos os cristãos Que estão nas redes sociais É que palavras são frutas Palavras são folhas, desculpa E atos são frutas Então, que nós devemos mostrar mais Os nossos atos nesse mundo Das redes sociais E mostramos a essência De quem nós somos E as redes sociais É realmente uma grande Bagagem de desenvolvimento Para podermos pregar Cristo Silanda, últimas palavras Na verdade, eu queria pedir Sim, na verdade A colega Sintos Mal Não queria fazer isso Faz parte do debate Faz parte do debate O diálogo e o contraditório É que faz a sociedade crescer Em todos os sentidos Mesmo Jesus foi também contrariado E ainda assim Ele não pediu escusas por isso Faz parte Eu queria, na verdade, deixar um conselho No Facebook É, na verdade, um bom caminho Para falar da graça radical de Jesus Onde aquela graça diz que Jesus lavou o pecador E já não tem mais nenhum pecado Porque ele lavou Muito obrigado Morreu por um, morreu por todos Muito obrigado Tchau Tchau Para a semana temos encontro marcado Aqui na Palanca TV E aqueles que nos seguem No nosso canal do Youtube No nosso canal do Facebook Compartilhem, avisem os amigos Estamos aqui Espalhem bastante Eu termino com o Ministério Apars Eles vão acabar de cantar a outra música Fui, fui, fui Tchau Eu pensei Que eu fosse melhor Sem o Teu caminhar, Senhor E senti Que o mundo fosse meu Mas depois Eu perdi O amor que lhe depositou E eu me senti Perdido Sem o Teu Amor, Senhor Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Se eu quero, eu quero, eu quero voltar Voltar, voltar Senhor, eu me enganei ao pensar Que no mundo eu teria tudo Carros, casa, dinheiro, sucesso, tudo Mas nem tudo eu encontrei Eu me encontro Aqui perdido Totalmente Arrependido Estou aqui De volta Simplesmente Para Te buscar, Senhor Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Se eu quero, eu quero, eu quero voltar Voltar, voltar Aos Teus braços, Senhor Senhor, se eu quero, eu quero voltar Me escutas enquanto eu plamo No canto o Espírito Santo Estás sempre comigo Porque Ele é Meu verdadeiro amigo Ele me resgatou Das forças de Satanás E agora vivo estou E eu só quero, vou Se eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, vem Senhor, se eu quero, eu quero voltar Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, meu Filho, Deus, 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 eu quero voltar Sim, eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Aos Teus braços, Senhor Eu quero voltar Voltar, voltar Voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Eu quero voltar Tá luar